Fala pessoal, tudo beleza? Seja todos bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer esse desenho aqui, olha que bacana pessoal, feito neste super pirógrafo. Então eu vou fazer passo a passo aqui, pra você que gosta da área de pirografia, então vale a pena você estar acompanhando este desenho aqui. E eu já peço pra você, já desde já, que você já deixa o seu like no vídeo, isso ajuda muito na contribuição aqui do canal YouTube, entender que teve importância pra você esse vídeo, e ele vai mandar pra mais pessoas aqui na plataforma. E se você ainda não tá inscrito, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, pra você não perder nenhum conteúdo aqui durante a semana, certo? Agora sem mais delongas, bora aqui pra prática. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.